Eu errei, eu fui moleque, eu achei que no nosso último vídeo eu tava arrasando, detonando em Actes of Blood, né, mas é. Depois eu fui ler os comentários e falei, nossa, a galera deve ter adorado, né, o gameplay foi maravilhoso. Tomei toco de tudo quanto é lado, Calil, você é muito ruim, olha lá em cima o bagulho lá pra você encher de vida. Calil, pelo amor de Deus, olha lá o lugar pra fazer o golpe especial do boneco. Mano, eu fiquei com tanta vergonha. E aí eu falei, caramba, mano, será que eu não vi nada disso, né? Eu fui olhar o gameplay e, mano, quase uma hora de vídeo, o bagulho gritando na tela, mostrando pra eu apertar o botão do especial e pá. Eu perguntando pra vocês durante o gameplay onde encher a vida e o jogo me mostrando no HUD. Nossa, mano, galera, que vergonha. Deu ruim. Nubei pra caramba, foi feio. Mas, sabendo agora, né, que existe a opção, eu fiquei curioso, né, pra poder ver de fato como que isso funciona, né? Como é que é esse especial, o que que acontece. Então eu tô gravando aqui mais um pouquinho pra ver, né, de fato como isso funciona, beleza? Então bora lá. Deixa eu entrar no game aqui. Eu vou escolher aqui, eu acho que é a opção de arena, né, que daí a gente já vai pra porrada direta e franca. E aí, vamos lá. Ó, tem uma barrinha lá em cima, tá vendo, ó? Uma barrinha amarela. E aquela barrinha, mano, vai enchendo. Durante uma hora de gameplay, eu não vi isso. É mole? Eu não vi a barrinha. E aí vocês falaram, pô, Kalil, presta atenção na barrinha, porque essa barrinha, ela vai editar o seu gameplay, porque vai, de certa forma, te dar um boost. Não sei como é que funciona, galera. Fiz questão de não ver pra tentar a primeira vez na prática e ver como é que isso funciona junto de vocês, tá? Então vamos lá. Ó, a barrinha tá enchendo. Continuamos a bater. Tomei uma porrada. Ó a barrinha enchendo. Mano, a barrinha vai enchendo. Encheu. Olha lá em cima, mano. O botão pedindo pra eu apertar o direcional pra cima, mano. Então eu vou apertar isso agora. Três, dois, um e... Olha, mano. Caramba? Mano. Caramba? Velho. Detalhe, eu fiquei três horas do vídeo tentando matar o boss, né? E se eu tivesse usado isso aqui, com certeza, eu teria matado o boss de maneira mais rápida, velho. Nossa, como eu fui burrão. Boa. Cara, esse jogo é muito bom. Detalhe, pessoal. Esse jogo, pra quem não viu o último vídeo, né? Esse game, ele ainda não foi lançado. É uma demo que tá disponível na Steam. Beleza? E que todo mundo pode ir lá e jogar, tá ligado? Pelo menos essa demo, né? Muita gente falou, nossa, cara, isso aqui me lembrou Sleeping Dog. E eu nunca joguei Sleeping Dog, galera. Vocês me aconselham? É um jogo bom? Eu tava dando uma olhada na Steam, né? E ele tem lá pra vender por, sei lá, 100 pontos. Até mais barato. Se vocês animarem, eu posso acabar trazendo no canal. Ó, lá em cima de novo, ó. Mano. Eu perdi isso, mano. Ah, galera. Desculpa a nuvice, mano. Eu realmente não tinha visto isso. Tá aí, ó. Tá aí. Outras pessoas comentaram também que o jogo parece muito... Game antigo do Jack Chan, né? De certa forma, lembra mesmo. Aí eu quero ver o lance de encher a vida, mano. Deixa eu apanhar. Mano, é ongback, mano. Isso aqui é ongback total. Eu não sei se eu tenho como encher a vida, mano. Eu acho que eu não tenho o lance de... É, eu acho que eu não tenho. Mas eu vi no vídeo que nós gravamos que pra encher a vida, lá em cima, no canto superior direito, tem lá uma opção de mais zero, tá vendo? Se eu tivesse lá a opção um, dois, três, eu conseguiria encher, mano. Cara, isso tá muito bom. Muito bom. Claro que é uma alfa do alfa do alfa, né, galera? Eu vi bastante comentário do tipo, ah, mas não tem empate, não sei o quê. Galera, tem. Mas não é como a gente tá acostumado, né, ainda. O game tá sendo desenvolvido, pá. Com certeza os caras vão fazer um negócio legal, cara. Eles tão no caminho, manja. Vamos lá. Super Goku. Pô, cara. Era isso que tava faltando no gameplay, galera. Mano. O que eu tomei de topo nos comentários, mano? Cara, que agonia. Você não usava o botão. Cara, eu estava agonizado. Maluco, isso é muito ruim. E eu admito, galera, eu não prestei atenção mesmo. Só fui saber disso aqui lendo os comentários. E daí, lendo os comentários, eu fui olhar, né, depois. O vídeo. E aí eu percebi que tinha barrinha. Bom. É isso, mano. É isso, galera. Então eu vou ficando por aqui. Desculpa o gafe aí. Agora vocês conhecem todos os recursos, pelo menos, da demo. Beijo no coração. É nóis. Valeu.